Torcedor fanático do Internacional? A oportunidade chegou! Por tempo limitado, lançamos o Imortalidade Colorado, reviva as 10 maiores vitórias! Assista as 10 partidas históricas que moldaram o legado do clube! Clique no link nos comentário e garanta hoje! Viva a emoção de ser um Colorado de coração! Na noite da próxima quinta-feira, 25, o Internacional entra em campo pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2023. Os comandados de Mano Menezes visitam o Metropolitanos, da Venezuela, dentro do Estádio Olímpico de La Universidad Central, às 21h, horário de Brasília. Em busca de oxigênio para se manter como técnico do Colorado, Mano Menezes pretende fazer algumas mudanças em relação ao time que enfrentou o Grêmio, no último final de semana. Segundo uma apuração da revista Colorado, no trabalho que aconteceu nesta quarta-feira, 24, John esteve presente entre os titulares. Vale lembrar que Keiler falhou nos dois primeiros gols do tricolor gaúcho no Grenal 439. Logo aos seis minutos de jogo, Suárez dominou e chutou no ângulo esquerdo. Keiler estava adiantado e não alcançou. Já na parte final da primeira etapa, por volta dos 30 minutos de jogo, Villazanti ficou cara a cara com o arqueiro Colorado. Ele chapou cruzado de leve. O camisa 1 ficou estático, não se mexeu, nem esticou os braços, falhou e viu a bola morrer dentro das redes. Além do goleiro, todos os defensores titulares do Inter estão fora. Vitão, em torce do joelho esquerdo, René, desconforto muscular, Bustos, desconforto muscular, e Gabriel Mercado, lesão muscular na coxa direita. Maurício teve uma luxação no ombro no Clássico contra o Grêmio e também não fica à disposição de Mano Menezes. A provável escalação do time do Inter para enfrentar o Metropolitano Stenjohn, Rômulo, Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Nico Hernandes e Tauan Lara, Gustavo Campanharo, Johnny Alan Patrick, Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Colorado apaixonado, unidos somos imbatíveis. Abraça a essência do Inter e mergulhe de cabeça no nosso canal de notícias. Não perca nenhum lance, nenhuma curiosidade e nenhuma emoção desse clube que nos enche de orgulho. Junte-se a nós e compartilhe sua paixão fervorosa pelo gigante do Beira Rio. Vamos vibrar, torcer e celebrar juntos, porque a nossa força é infinita. Vamos, Inter. Juntos somos imparáveis.